Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PRIVÉ no pagode e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VIDEOSHOT18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Tá com o corpo de jogador, Didi. O Walter Gordo, você viu o Walter? Eu vi. Jogou no Grêmio. Grêmio? Inter, pô. Jogou no Inter, hein? Não, ela... Esse eu não peguei, não. Ela não tinha 12 anos quando ela jogou lá. Nossa, faz tempo assim? Porra, foi 2010. Caralho, sou bem atualizado do Walter Gordo. Gostoso o lanchinho aqui, gente. Hoje valeu a pena. Você quer salgadinhos? Não, obrigada. Não quer mesmo? Não. Se quiser subir, o jogador é com o Dom Perignon pra ela. Você quer amiga? Amiga do Tô, comeu, comeu. Comeu, é isso. Pega um bolinho pra amiga também. Uma delícia, viu, gente? Obrigado. O jogador é jornalista. O jogador chega com o Dom Perignon pra ela. A gente é salgadinho, camarão e bolinho baunilha. Pô, mano, eu acho que a gente é isso mesmo. É o nosso nível. A gente é isso aí. Eu quero entender mais, tá? Quero entender mais. Qual que é o grau, a importância de 0 a 10 de uma boa chupada na transa pra você? Não a sua chupada. É o cara de chupar. Eu amo chupar. O que que você tá rindo? Eu amo chupar. Gente, eu amo. Até a hora é só que aconteceu isso. É isso aí. É agora... Ah, mas não dá. Desculpa. Eu tô morrendo de vergonha desse merda aqui, cara. É isso aí, é isso aí também. É isso aí. É que ele também ama chupar, desculpa. É. Ai, entendi. Eu amo. Inclusive, esse dia eu tava gravando pra um casal de amigos meus. E, tipo assim, era pra eu gravar pra eles que eu não tinha ninguém. Eu já tava quase com a boca ali, Ju. Eita. Mas eu adoro. Você tava de câmera? É porque eu gosto mesmo. Tem mulher que não gosta, né? Tem mulher que não gosta. Fala, ai, eu gosto. Ou quando vai, vai numa má vontade. É, eu gosto. Mas você prefere chupar ou ser chupada? Eu prefiro chupar e que o cara meta. Tá. É. Então, não tá lá em cima. É, mais ou menos. É, mais ou menos. Você não pretende fazer esse conteúdo, assim? Porque você fala tão bem, assim. Também acho. Então, de boa. Eu acho que naturalmente você vai chegar lá, né? Não, eu pretendo sim. Mas quando eu achar alguém que eu gosto, assim. É isso que falta, então. Se você achar alguém que tá na pegada e tal, que você curte. Você acha que vai gravar. Vai, vai rolar. Se você achar alguém, tipo, semana que vem. Pode ser que já tenha semana que vem esse conteúdo. Pode ser. Pode ser. Meninas, cantem comigo, ó. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. Obrigado.